Pessoal, sejam bem-vindos a CM Informática. Fala pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Rodrigo aqui da CM Informática. E antes de começar o vídeo e falar sobre o conteúdo dele, peço encarecidamente que se inscreva no canal, se gostar do conteúdo deixe seu like, que assim vai ajudar a gente a chegar a outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, pessoal. Então, obrigado e bora pro vídeo. Pessoal, o tema do vídeo hoje é sobre conjunto de processador e placa de vídeo, tá? Isso aqui que eu separei pra vocês, é pra você que tem um computador bem antigo, que tem 6, 7, 8, 9 ou 10 anos, tá? Pra você pegar e fazer seu upgrade correto, de acordo com como você quer jogar ou como você quer trabalhar. Bora lá? Então vamos entender um pouquinho aqui, começar por gerações. Essa aqui é a geração GTX, é a última GTX que saiu, tá? GTX 1660 Ti. É uma placa ótima pra pessoa que quer jogar jogos em Full HD, com qualidade alta. Como é uma placa de vídeo intermediária, pra não ficar caro, também eu coloquei um processador intermediário da décima geração, o i5. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse conjunto, tem um site que você pode procurar no Google chamado Button Neck Calculator, tá? Lá você vê o casamento dos dois, pra saber se tem gargalo ou não, beleza? É um kit barato aí. O legal de você colocar nesse kit seria 16 GB de RAM, pra você não ter falta de memória, beleza? E só pra finalizar aqui esse primeiro, ela vem com 6 GB de vídeo, tá? E o processador é um processador com 6 núcleos e 12 threads, o Intel aqui em cima, beleza? Agora vamos pra segunda configuração, tá? O que que seria? A placa de vídeo, ela já é bem mais avançada do que a primeira, tá? É a RTX A3060 Ti. Ela vem com 12 GB de RAM, diferente da outra que só vem com 6 GB. Vem com uma tecnologia chamada Ray Tracing. Pra quem ainda não sabe, essa tecnologia ativa efeitos de raios de luz nos jogos, efeito de espelhamento também, deixa o jogo muito mais bonito e consequentemente você vai ter mais desempenho também. E vai acompanhar ela, pra empurrar legal, eu trouxe dois processadores da AMD, o Ryzen 5 5600X e o Ryzen 5 7600X. O diferencial dessas duas arquiteturas aí, é que a primeira, o 5600X, você pode usar a memória DDR4, tá? E isso seria um custo-benefício melhor. Mas já que você quer mais desempenho, você já pode partir pro 7600X, já com memórias DDR5, são memórias atuais. E agora, a terceira pedida, vai com o processador Intel e com a substituta da 3060 Ti, que é a RTX A4060 Ti também. Bora lá! Ela vem acompanhada com 8GB de DDR6. Aí você me pergunta, mas ela tem menos memória do que a 3060 Ti? Tem, tem sim. Só que o sistema de memória é completamente diferente. A largura de banda é muito mais rápida e também gasta menos energia também. O que eu coloquei aqui no conjunto com o processador, tem o i5 da 12ª geração e o i5 da 13ª geração. Não sei se vocês repararam aí, nas três configurações aí de processadores e placas de vídeo, eu peguei por gerações, tá? E questão também de custo-benefício. Se você quer o melhor custo-benefício hoje, a dica aqui da CM Informática seria a gente partir pra segunda configuração, pegar uma 3060 Ti, essa aqui, com o Ryzen 5, o 5600X, tá? Quer saber mais? Quer conhecer um pouquinho mais sobre o computador gamer? Como ele funciona, o conjunto completo aí, quantidade de memória indicada, sistema de armazenamento indicado? Consulta a gente, tá? A gente tem o nosso canal no Instagram, nós temos o nosso contato pelo WhatsApp e se você quiser agilidade, chama a gente agora nos comentários do YouTube, tá? Tô lá pronto pra atendê-los, beleza? Eu não vou falar nada de preço hoje, porque o foco hoje desse vídeo seria o quê? Gerações e conjunto de placa de vídeo processador, tá? Pra você entender um pouquinho melhor. E lembrando bem, que são conjuntos intermediários, tá? Se eu olhar lá no fundo lá, eu tenho a 4070 Ti, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Que é bem mais forte do que a 4060 Ti. Tenho a 3070, que ela é mais forte do que a 3060 Ti. E tenho outras placas de vídeo também. Mas se você não quer entrar muito nesse mercado gamer, DPC, mas gosta de jogar, temos também o PlayStation 5 e o Xbox One Series, tá? O Series S e o Series X pra venda também. E como eu falei no vídeo, nos outros vídeos também, a gente entrega todo o Brasil, via Correios, pra dentro do município de São Paulo em até 4 horas, através de motoboy, tá? Qualquer dúvida de novo, você vai ter o contato aqui do WhatsApp e o contato aqui do Instagram. Beleza, pessoal? Lembrando mais uma vez, se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais, pessoal!